Sou Marina Silva, ambientalista, ex-ministra do meio ambiente, fui candidata à presidência do Brasil por três vezes e quero convidar você a juntar-se a nós, especialistas e ex-ministros do meio ambiente, numa roda de conversas sobre os rumos da gestão socioambiental na América Latina. Em Bogotá, Alejandro Gravira, reitor da Universidade dos Andes, juntamente com Manuel Rodrigues Bezerra, ex-ministro do meio ambiente e o filósofo Bernardo Toro, estaremos fazendo também o mesmo debate. Eu quero convidar você que tem interesse por aprofundar esses assuntos para juntar-se a nós na Universidade dos Andes, no dia 22 de agosto, às 11 horas. Em Quito, compartilharei com Yolanda Cacabadesi e Tassiso Granizio, ex-ministro do meio ambiente do Equador, no auditório da Universidade Simão Bolívar, no dia 27 de agosto, às 18h30. Esperamos a sua presença para que a gente possa fazer esse importante debate.